E numa negociação cheia de altos e baixos, no final de tudo, deu ruim pro Flamengo, que tomou um balão do clube inglês. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. O canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo, direto da Colômbia. Eu tô na porta do hotel onde o Flamengo vai ficar hospedado aqui em Bogotá. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar nesse vídeo sobre um balão que o Flamengo tomou na tarde deste domingo. Vou falar também da negociação com o argentino do São Lourenço. Vou falar um boletim médico do Bruno Henrique e vou trazer toda a programação do Mengão nessa semana decisiva de Copa Comebol Libertadores. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, pra ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. O Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal. Botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento. E como eu sempre digo, galera, é muito importante para nós. Como você sabe, nós estamos aqui na frente do hotel que vai servir de concentração pro Flamengo. O Flamengo chega aqui na Colômbia amanhã e a gente vai estar fazendo toda a cobertura do Mengão pra você nesses dias de oitavas de final de Libertadores. Então, se não é inscrito, botãozão vermelho, inscrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like pra ficar por dentro de tudo. Bom, Flamengo chega amanhã, 8 horas da noite, horário local, aqui em Bogotá, 10 horas da noite, horário de Brasília. Flamengo vai ficar aqui em Bogotá de segunda pra terça, treina terça-feira aqui em Bogotá e segue de ônibus para Ibagué na terça-feira. Deve chegar na noite de terça-feira em Ibagué, dorme em Ibagué na terça-feira, joga a quarta contra o Tolima, volta pra Bogotá. Treina em Bogotá na quinta, vai pra São Paulo na quinta-noite, chega em São Paulo, dorme em São Paulo, treina em São Paulo na sexta no Parque São Jorge, que é o CT do Corinthians, vai pra Santos, joga contra o Santos no sábado e depois volta ao Rio de Janeiro. Essa é a programação do Flamengo, lembrando que nós estaremos acompanhando o Mengão em toda essa programação, trazendo todas as notícias, todas as informações do nosso Flamengo pra vocês. Falando sobre o Flamengo, falar sobre o boletim médico do atleta Bruno Henrique. O Flamengo soltou uma nota e disse, o atleta Bruno Henrique foi operado neste domingo, dia 26, no Hospital Copa Star. Foi realizado um procedimento de reconstrução dos ligamentos cruzados e anterior e do ligamento colateral e do canto pós-terolateral do joelho direito. A cirurgia foi feita pelo doutor Luiz Antônio Vieiras e Diego Caos, acompanhada pelo gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, doutor Márcio Tanuri. O atleta terá alta amanhã, no dia 27, e iniciará a fisioterapia no CT do Nindurubu no dia 4 de julho. O prazo de recuperação, como todo mundo já sabe, infelizmente, vai de 10 a 12 meses. Então, situação do Bruno Henrique é essa. Operou. Tomara que o Bruno Henrique tenha uma recuperação rápida, tomara que ele tenha um pós-operatório também muito bom, uma cicatrização muito boa. A gente deseja tudo de bom ao Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador que a gente gosta e a gente sempre quer o atleta muito bem. Bom, vamos mudar de assunto e falar sobre o mercado da bola, porque hoje de manhã a gente trouxe a informação pra vocês sobre o argentino, né, que joga lá no San Lorenzo. O jovem Agostin Martegani. Pois bem, a informação saiu na Argentina, que o Flamengo teria, inclusive, enviado pessoas pra Argentina pra poder contratar o jogador. E daí a gente entrou em contato com o empresário do atleta. Por quê? Da onde que saiu essa história, Flazueiro? Saiu na entrevista que o técnico deu, dizendo que ele tava sendo poupado, que ele não estava lesionado, mas o departamento médico do San Lorenzo decidiu que ele não jogasse. Por quê? Porque ele estava negociando com alguns outros clubes e, por isso, o técnico tava deixando ele sempre no banco. E daí veio a informação da Argentina de que o Flamengo estaria negociando com esse jogador e que, inclusive, estaria aí pensando em trazer esse jogador pra ser o reserva do Georgian de Arrascaeta. O Mauro César Pereira entrou em contato com pessoas ligadas ao Flamengo, que negou ter feito uma proposta por ele. E a gente conseguiu entrar em contato com o empresário do jogador, que negou que tenha chegado uma proposta do Flamengo e afirmou que o Verona da Itália foi o time que fez a proposta e é o time que tem negociado com o atleta. Então, a situação é essa. Só pra deixar bem claro pra vocês aqui, o argentino Agustin Martegani, a princípio, ele não vem para o nosso Mengão. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre a pernada. A pernada não, porque eu acho que o Flamengo vacilou nessa negociação. Mas o Flamengo tomou um balão aí do Manchester United, que a informação saiu agora no UAU até pelo meu parceiro Marcelo Razan. A informação é a seguinte, que o Fulham, da Inglaterra, fez uma proposta e o Manchester United aceitou essa proposta pelo Andrés Pereira. A proposta é de 10 milhões de euros, podendo ter um bônus de mais 3 milhões de euros, chegando num total de 13 milhões de euros. A proposta está na mesa do Manchester United. O Manchester United aceitou essa proposta, 13 milhões de euros hoje. Estaria dando algo em torno aí de 70 milhões de reais. O Manchester aceitou, mas o Manchester fez uma contra-proposta. Para que o negócio seja efetivado, para que o negócio saia do papel e ele seja concluído, é necessário que o Andrés Pereira aceite a proposta do Fulham, da Inglaterra, para ir jogar na equipe. Então, agora só depende do Andrés Pereira. Acredito que o próprio Manchester United vai chegar para o Andrés e vai falar, Olha só, o Andrés, o negócio é o seguinte, o Flamengo quer oferecer 5 milhões. A gente tem aqui uma proposta de 10. Vamos fazer o seguinte, eu vou definir aqui internamente que para o Flamengo a gente não te libera. Ou você vem para cá para ficar treinando em separado ou você vai para o Fulham. E aí o jogador não vai ter muita escolha, ele não vai ter muita opção. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Não estou dizendo que isso é uma ciência exata, mas o Flamengo irritou muito o time do Manchester United. Eles ficaram muito irritados com o Flamengo, da maneira que o Flamengo conduziu toda essa negociação. No começo o Flamengo queria, foi lá, fechou 10 milhões e meio de euros por 75% do passe do Andrés. Depois o Flamengo não assinou o documento que deveria ser assinado, desistiu. E depois o Flamengo meio que voltou atrás da negociação. Então acabou que irritou os ingleses, o Flamengo ficou numa situação difícil e complicada na negociação. E eles agora dão preferência a outras equipes e equipes da Europa. Vamos ver como é que vai se fechar tudo isso. Caso se concretize, o Andrés joga a última partida dele na quarta-feira contra o Deporto Tolima, Desporte Tolima, na cidade de Ibagué, que fica a cerca de 250 quilômetros aqui de Bogotá. Mudar de assunto, falar sobre o Maracanã, porque agora o Vasco, agora o Vasco e o Botafogo estão tentando aí tirar o Flamengo e o Fluminense do Maracanã. Mano, que palhaçada, que palhaçada, na moral, que palhaçada esse negócio que esses dois times estão fazendo. Que palhaçada, os caras estão na picuinha boba, vamos tirar e tal. Beleza, vai lá e tira. Vai lá e tira. Quero ver se vocês vão ter dinheiro pra poder bancar o Maracanã durante um ano. Quero ver se vocês vão ter público pra poder bancar o Maracanã durante um ano. Botafogo não consegue encher o Engenhão, vai encher o Maracanã. Acha que vai encher o Maracanã. Um absurdo também um negócio desse. E o governo do estado, ao invés de abrir uma licitação e dar a quem é de direito o Maracanã, fica nessa palhaçada fazendo esse joguinho também. Bom, falar aqui. O presidente Rodolfo Landini, até falei isso de manhã, informação que sai é que ele já tá negociando com a Prefeitura do Rio pra uma possível construção de estádio no Parque Olímpico da Barra. Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí também. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Acompanhem todas as nossas redes sociais. Nós estamos aqui direto de Bogotá. Tô cansado, mano. Pô, não dormi à noite. Meu voo saiu de madrugada. Vim aí num voo por seis horas de viagem do Rio, de São Paulo, né? Até aqui, Bogotá. Mas o importante é estar mantendo vocês sempre bem informados e por dentro de tudo que tá rolando no nosso Flamengo. Informação nunca vai faltar nem credibilidade aqui no nosso canal, tá certo? Não é inscrito? Botão vermelho aqui embaixo. Inscrito, inscreva-se. Inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o seu like. Porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.